Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e hoje eu vou explicar pra você aí que clicou pra assistir esse vídeo o que é a transferência, a famosa transferência na psicoterapia se você gosta de estudar sobre psicologia, se você é um estudioso da área se você é acadêmico de psicologia ou se você é psicólogo ou simplesmente um cliente barra paciente que já ouviu falar e quer saber o que é a transferência, meu caro, esse vídeo é pra você então faz o seguinte, assista esse vídeo até o final pra saber o que é e como ocorre e qual a importância de saber trabalhar a transferência, beleza? e se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, no canal psicólogo Leonardo Teixeira eu te convido antes de qualquer coisa a vir aqui e se inscrever no canal se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos para o Youtube te notificar porque toda semana tem muito conteúdo novo de psicologia e você aí é óbvio, não pode perder e se por acaso você que está me assistindo quiser apoiar o meu canal e se você quiser receber conteúdos exclusivos de psicologia vem aqui e seja membro do canal, tá bom? ou vem se você quiser apoiar em valeu demais, beleza? mas afinal, o que é a transferência? a transferência é uma das coisas mais importantes no processo terapêutico é uma das coisas que o psicoterapeuta tem que prestar muita atenção para saber trabalhar porque a transferência nada mais é do que mecanismos que o cliente barra o paciente projeta no terapeuta, no psicoterapeuta mecanismos internos dele que ele projeta no psicoterapeuta relacionados às suas neuroses ou não é algo dele que ele coloca no psicoterapeuta muitas vezes na grande maioria das vezes sem perceber e essa transferência, gente, se ela não for trabalhada da maneira correta pode ser muito prejudicial para o processo terapêutico Freud falou muito sobre transferência e ele falou muito que a transferência está relacionada ao amor muitas vezes o cliente barra o paciente ele projeta, ele coloca, ele transfere esses mecanismos internos para o terapeuta dele sem perceber e ele projeta amor ele projeta desejo ele projeta muitas vezes raiva sem perceber que aquilo está acontecendo e por isso, gente, que é muito importante que o psicoterapeuta esteja esperto antenado e conectado na psicoterapia ele tem que estar vivendo a psicoterapia para perceber e para saber trabalhar isso para não se envolver eu vou dar alguns exemplos claros aqui para vocês para vocês entenderem um pouquinho como ocorre a transferência beleza? um exemplo de transferência na psicoterapia vamos dizer que o terapeuta homem está atendendo um pré-adolescente e nesse processo de psicoterapia o adolescente começa a ver o pai dele no lugar do terapeuta e achar que o terapeuta está agindo igual ao pai ou misturar as situações do pai com o terapeuta todos os exemplos aleatórios outro exemplo, vamos dizer que o paciente começa a projetar impulsos sexuais na terapeuta vamos dizer que um homem tem uma terapeuta muito bonita e ele começa a sentir atração física e projetar desejos, impulsos libidinosos para a terapeuta ele se perde, o cliente se perde um pouco nessa questão de psicoterapia e do objetivo do que ele está ali e começa a ver a terapeuta dele com os seus instintos seus impulsos sexuais eu estou dando alguns exemplos aleatórios de transferência por outro lado, às vezes o cliente pode achar que o terapeuta é um amigo dele e confundir as coisas e através disso eles começam a confundir o papel do que é psicoterapia, o que é o terapeuta e o que não é entendeu mais ou menos, gente? também muitas vezes existe muita transferência do paciente estar acumulando muita raiva durante a semana, durante os relacionamentos deles e ele chegar e explodir com o terapeuta ali ficar com raiva do terapeuta ali ele transfere tudo o que está dentro dele tudo o que acumulou dentro dele ele transfere para o terapeuta, grita, xinga já aconteceu comigo, acontece e eu sei que isso é só uma coisa que está dentro dele que precisa ser trabalhado aqui deu alguns exemplos de transferência outro exemplo, muitas vezes vamos dizer que um cliente é muito carente ele está muito carente e as pessoas tratam mal ele e às vezes ele é acolhido muito bem por esse terapeuta esse terapeuta acolhe, ele dá atenção porque é o papel do psicoterapeuta acolher, dar atenção, frustrar também mas o terapeuta dá atenção o cliente, paciente ele se apaixona pelo terapeuta, pelo psicoterapeuta porque ele foi acolhido porque é uma coisa que ele não tem tudo isso, gente, são exemplos de transferências é só para mostrar, exemplificar para vocês que é quando o cliente, o paciente ele transfere para a figura do psicoterapeuta algo que está dentro dele algo que é dele algo que é instintivo algo que é inconsciente muitas vezes isso acontece de forma inconsciente o cliente, paciente ele não percebe que está dentro dele e ele transfere para o terapeuta por isso, gente, é muito importante que o psicoterapeuta esteja atento que ele perceba isso que ele saiba até que ponto ele pode se envolver nisso porque o papel mais importante é ele ajudar o paciente dele a evoluir, a perceber isso ajudar que ele tenha autoconhecimento e por limite quando for o momento correto o meu objetivo neste vídeo é explicar para vocês de uma forma clara sem muito termo técnico clara e resumida para você saber o que é a transferência e como ocorre eu usei alguns exemplos também para ficar claro para vocês basicamente, para resumir o que é a transferência é quando o paciente transfere mecanismos internos e conscientes dele para a figura do psicoterapeuta é isso como o terapeuta vai trabalhar com isso é de cada um beleza, gente? espero que você tenha gostado desse vídeo simples e claro para você entender um pouco como funciona a transferência beleza? se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho ou se você quiser marcar uma consulta comigo ou se você quiser de supervisão clínica vai lá no meu Instagram Leonardo F. Teixeira me manda um direct me segue lá no Instagram chega lá e me segue que tem bastante conteúdo de psicologia e me manda um direct lá beleza? além disso comenta para mim aqui embaixo você qual é a tua relação com transferência você já sabia o que é a transferência você já passou por isso sim ou não como terapeuta ou como paciente sim ou não não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de ativar o sininho beleza? um grande abraço tamo junto e valeu! e valeu! Tchau! Tchau!